Eu lutei contra o destino E cheguei a esse lugar Como uma melodia que surge do nada E como ponte o mundo inteiro unirá O destino me guiou Amigos, encontrei Já me sinto preparado E chegarei ao outro lado Às vezes dá errado Algo fenomenal São experiências que fazem quem eu sou Experiências cheias de emoção Me acompanharão e guiarão meu coração Oh yeah